Oi oi, isso aqui Pupi. Recentemente a Marvel lançou um episódio da série Invasão Secreta. Eu sei que muitas pessoas estão com medo, né? Porque a Marvel recentemente vem lançando muitas séries ruins, né? Com CGI ruins, coisas do tipo. Explicarei nesse vídeo hoje se realmente vale a pena assistir e como que o processo tá indo e o que mais ou menos vai acontecer nessa série pra vocês ficarem ligados. Então já deixem seu like, inscrição e bora pro vídeo. Esse vídeo claramente tem alguns spoilers, né? Então fica ligado. Tipo, o que acontece mais ou menos nessa série Invasão Secreta? Os Skrulls, eles querem dominar a Terra. Mas pra isso primeiro, eles vão ter que fazer algumas coisas pra enfraquecer os seres humanos e assim tornar um pouco mais fácil, né? A dominância na Terra. Então, tipo, não vem esperando uns inimigos, né? Uns adversários que destroem montanhas com raios ou dão socos e movem prédios inteiros. Não, tá? É uma série mais investigativa. É uma série que traz aquele mistério no ar, sabe? Investigações, mistério. Essas coisas, essa série tem base nisso, entende? E aí, o que que vai acontecer mais ou menos? O que vai acontecer é o seguinte. Eles vão, de alguma forma, tentar fazer com que um governo enfrente outro, né? Por exemplo, Estados Unidos enfrentasse a Rússia, né? Porque, aí, por exemplo, provavelmente eles provocariam uma guerra nuclear. E com essa guerra nuclear, apenas os seres humanos seriam afetados. Porque os Skrulls não se afetam pela radioatividade das bombas nucleares, né? Então eles sairiam ganhando. Aí os seres humanos que sobrariam já estariam enfraquecidos, né? E também, possivelmente, morreriam pela radiação. Aí o planeta Terra seria completamente deles, né? Eles conseguiriam o que queriam. E pra isso, durante a série, eles vão cometer uma série de atentados, terroristas em certos lugares e tal. Que eles têm também uma capacidade sobre-humana, né? Uma resistência e tal. Eles vão cometer atentados em certos locais, né? Pra chamar a atenção do governo, fingindo serem humanos, né? Normais, até mesmo fingindo serem russos, né? Por exemplo. Algo que me pegou de surpresa foi uma possível morte de um personagem. Eu vou falar qual é, né? Mas me pegou de surpresa, assim, né? Pela Marvel, né? Então, possivelmente, ela retornará ou foi só uma bait, assim, né? Mas uma morte, assim, de cara, né? No primeiro episódio, assim, já inovador, né? Vindo na Marvel. Bom, agora o que interessa? Como é que tá o episódio? O CGI tá bom? O CGI tá bom, sim. O CGI tá bom. Não foi muito bem explorado. Até agora foram bem... Foram explorados somente com... Revelando a expressão, né? A face, né? Dos screws, né? Provavelmente, né? A face dos screws é feita em computação gráfica. Não tá tão ruim quanto os outros, não. Tá bom até, né? Rolaram o quê? Rolaram muitas explosões e tal, também, feitas pela computação gráfica. Que tá legalzinho, tá? Com uma boa ambientação, sabe? A direção do roteiro do episódio tá trazendo esse mistério, né? Tá trazendo esse senso de perigo, né? Isso é bom, né? Pra uma série investigativa, sabe? Nem parece, é o mesmo uma série da Marvel dos últimos anos até agora. Então, tá boa. Eu recomendo vocês assistirem, sabe? E aí, o que você achou? Ficou com vontade de assistir a série agora? Então, mas antes de assistir, deixa o seu like, inscrição e ativa o sininho pra receber mais conteúdos a respeito disso. O que você acha? Agora a Marvel vai pegar no embalo? Agora a Marvel vai subir e crescer que nem ela era antes ou algo parecido? Então, já assista esse vídeo na esquerda, aqui que tá muito bom. Mas essa playlist aqui do lado, o que tem sobre tudo? Tem sobre filmes, animes, jogos, tudo que você quiser tá dentro dessa playlist. E ela é muito boa, eu recomendo você assistir. Deixe nos seus comentários a sua opinião a respeito sobre as séries, sobre o conteúdo em geral e o que vocês querem ver no meu canal. Muito obrigado, um forte abraço e fui! Falou! É nóis!